Pois bem, em 2 de julho de 2021, o Batista informou sobre pedidos de informações relacionados a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Não é segredo para ninguém que é o Carlos Bolsonaro que gerencia toda a estratégia e todas as redes sociais do pai. Recebemos ofício da Polícia Federal amparado por ordem judicial solicitando os dados cadastrais do Carlos Bolsonaro. Olha a gravidade. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma. O Twitter não coleta dados, não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico. Mesmo que fosse possível, o prazo que a gente tem que manter os registros é de seis meses. E já foi ultrapassado. Eles mandaram isso em 2021 e os tweets que eles queriam eram de 2018. E aí começa o Twitter a dizer que havia um componente forte político nessa investigação. Em 12 de agosto de 2021, o Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as pessoas que têm criticado o trabalho de bosta que esses caras fazem, e Superior Eleitoral Tribunal, a ordem está focada na desmonetização dessas contas. Então, em agosto de 2021, começou o processo generalizado de suspensão da monetização, desmonetização. E muitas vezes a gente achava que essa era uma decisão, às vezes, do Twitter, do YouTube. No Twitter eu não monetizava, mas do YouTube e de outras contas. E agora a gente está descobrindo a suspeita que a gente já tinha. Era o Supremo Tribunal Federal que pedia para as plataformas desmonetizarem as pessoas. Então, aquela desmonetização que teve um peso gigantesco na mudança editorial da Jovem Pan, por exemplo, a desmonetização deles no YouTube, é bastante razoável hoje inferir, por conta dos e-mails dos Twitterfiles Brasil, que quem mandou tirar a monetização da Jovem Pan foi o STF, foi o Alexandre. Então, repara, o Alexandre começa a favorecer posturas editoriais. Lembra, se você é do Choquei, está tudo certo, você está recebendo verba de tudo que é lado, é agência, é não sei o quê, todo o gabinete do ódio. Se você é da Globo, está tudo certo. Agora, se você é da Jovem Pan, ele vai lá e corta a sua monetização. Se você é a Bárbara do Te Atualizei, monetização cortada, começou a cortar a monetização. Para quê? Isso é muito claro. Você começa a ter a cenoura, para aqueles que seguem a cartilha do Alexandre, e o porrete para aqueles que não seguem. Eu sempre falo para vocês que a asfixia financeira é um dos instrumentos fundamentais do Alexandre para moldar o discurso público no Brasil. Eu tenho dito isso de todas as formas. E não é à toa, eu estava aqui conversando com o CEO do Locals antes de entrar no ar, pedindo a ele as cópias destes e-mails relacionadas ao Locals. Porque eu sei que o Alexandre também fez os mesmos pedidos para o Locals, e a gente deveria fazer um Locals File. E por que ele agiu em cima do Locals? Foi atrás de mim, do Alan, da Ludmila, do Constantino? Por que ele agiu? Porque aquela era a forma que nós estávamos rentabilizando a nossa atividade, a forma como nós estávamos nos sustentando. E desde 2021, a estratégia fundamental do Alexandre é a asfixia financeira absolutamente completa. Mas eu quero que a gente leia essa parte especificamente. Mesmo que essa obrigação de remoção, de monetização, não atinja o Twitter, não nos atinja, nós, eles também... Olha só, isso é loucura. O tribunal também determinou que o Twitter, o YouTube, o Twitch, Instagram e Facebook se abstenham de sugerir algoritmicamente vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral. Ou seja, esses caras que são funcionários públicos, porra! Esses caras são funcionários públicos! Eles estão impedindo que a população questione o seu trabalho! Os caras querem ser o único órgão público do planeta Terra em uma democracia suposta e mune a discussão da sociedade. Repara, o que eles estão dizendo aqui é que querem que as redes sociais, e elas fizeram, elas cumpriram, impeçam a discussão de acontecer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Senado! Meu Deus do céu, Rodrigo Pacheco! Isso é crime de responsabilidade! A casa para a discussão dos problemas brasileiros é a sociedade e o parlamento brasileiro. E nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui nos Twitter Files, que estes marginais, e eu digo marginais porque agem à margem da lei, estes marginais censuraram, inclusive, parlamentares eleitos. Segundo o chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega do Batista, ele responde dizendo há um forte componente político nesta investigação. E o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento, é um achaque de mafiosos. Põe uma mão na cabeça de vocês, isso é evidência! Isso tem que estar num processo de impeachment amanhã! É evidência indiscutível! E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem, que eu vou contar aqui no programa de hoje. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil na época da aprovação do projeto da PL 2630, da censura das redes sociais. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil. E aí, informação de bastidores, aqui tem informação de bastidores, foi ele encontrar o presidente Arthur Lira e ele falou, olha, eu só vou se houver confirmação de uma agenda com o presidente Arthur Lira. E o Arthur Lira virou e falou assim, olha, eu não vou fazer agenda com ele, mas se ele vier ao Brasil eu recebo. E ficou esse jogo de empurra e empurra. E o pessoal das relações que fazia, até ligado a Dilma, o governo Dilma, o pessoal que fazia as relações governamentais, as relações institucionais do Twitter na época, também não pressionou muito, eles não queriam muita confusão, queriam resolver as coisas na maciota, o Elon Musk acabou não indo ao Brasil. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo no Twitter, ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte, nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter files, nós não temos acesso aos Google files e às MetaFiles. Então, é razoável assumir que tudo isso aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituídos eram os caras do Google, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco. Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. obriga-nos a rastrear e desmascarar usuários, não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não, isso a Polícia Federal não investiga, vocês estão ocupados com outra coisa. Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se está aqui. As hashtags estão assim, hashtag voto impresso já, hashtag voto auditado já, hashtag Barroso na prisão. Se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retweetaram o conteúdo, sendo que das oito contas, sequer estavam localizadas no Brasil. Aí, agora entra a parte que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O Tribunal TSE ordenou que o Twitter removesse globalmente e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês. E agora, está aqui, está a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O Tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN que mascara a localização do usuário. O Tribunal também buscou, e não teve êxito, conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento para desmascarar 66 contas, sendo que das quais oito não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN? eu podia passar o dia inteiro aqui falando desses Twitter files. Eu volto a dizer, tudo sobre os Twitter files está em português, eu coloquei no meu site, a tradução da Ana Paula Henkel. agradeço aqui a minha querida Ana Paula, porque isso aqui é o tipo de informação que eles publicaram em inglês, óbvio que o público deles é o público do exterior, e isso viralizou de uma forma gigantesca, mas a gente não pode deixar de ver isso. Tem muito mais sobre isso, eu recomendo a vocês, aqueles que falam em inglês, porque isso a gente não conseguiu traduzir, que vocês leiam os e-mails, propriamente dito, que tem muita coisa que não saiu no texto da reportagem, que a reportagem não dá para ser extensa, mas tem aqui a censura, por exemplo, nessa reportagem do pastor André Valadão, censura das redes sociais, um cidadão fora do Brasil, pastor de uma igreja aqui nos Estados Unidos, em Orlando, igreja lá no INE, como que foi o processo de censura das redes sociais dele, com multas absurdas. Teve o caso da Carla Zambelli, o caso do Marcel Van Hatten, estou falando de parlamentares eleitos, a Zambelli, se não me engano, é a mulher mais votada do Brasil. Marcel Van Hatten, ninguém pode dizer que Marcel Van Hatten é bolsonarista, e, no entanto, perseguidos pelo Alexandre. Olha, esse é, até agora, até esse momento, nessa reportagem, até este momento, tudo que nós tínhamos eram depoimentos, eram, obviamente, a gente sabia dos fatos propriamente dito, mas a gente não sabia de como funcionavam as coisas, e do grau de ilegalidade. Agora, e pelo visto, o Agap não pôde nos antecipar aqui, mas pelo visto, teremos mais fases, eu quero uma fase que diga o que aconteceu com o meu, queria muito saber o meu banimento, qual foi a história do meu banimento, o que eles mandaram para o Twitter, se o Twitter comentou alguma coisa a respeito, eu gostaria muito de saber. Não sei se chegou, se vai chegar até esse momento, mas eu tenho interesse pessoal em saber essa história. Mas teremos novas fases, com novas informações. Isso aqui é objeto central para uma CPI, para ser incluído, por exemplo, dentro da CPI do abuso de autoridades que já tem a coleta de assinaturas necessárias. isso aqui é batom na cueca para abuso de autoridade. Isso aqui é batom na cueca legalmente para o impeachment. Por que ele não acontece? Por medo. Por medo. Mas eu faço uma previsão aqui para vocês. A situação do Alexandre de Moraes está se tornando insustentável. Não tenham dúvidas que uma hora o sistema vai oferecer, figuradamente, é claro, a cabeça dele. E se ele no auge da sua vaidade acha que não, é porque realmente ele perdeu completamente a conexão com a realidade. O que é normal. Acontece muito tanto com psicopatas quanto narcisistas e psicopatas narcisistas. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência. Mas o grau de pressão internacional, o grau... Reparem, para isso ter chegado até nós, é porque o Elon Musk liberou. Se o Elon Musk estava disposto a vir ao Brasil, se o Elon Musk está liberando material especificamente sobre o Brasil, é porque o homem mais rico do mundo, ou um dos top five, entrou na briga. Tomara que entre mais. Tomara que entre mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri